Olá amigos que acompanham aí os vídeos desse canal Pessoal, hoje eu estou aqui, interior de Pacatuba Uma localidade conhecida como Picada Eu estou aqui pessoal, na casa do Francisco O Francisco pessoal é um conterrâneo meu, do interior E eu trabalhando aqui, a gente entrou em contato e ele contou pra mim a situação na qual ele estava passando E eu resolvi vir aqui, pra fazer aqui um vídeo com ele E mostrar pra vocês aí a situação que ele está passando Tá aí pessoal, como eu falei pra vocês, o Francisco é um conterrâneo E entrou em contato comigo, aí eu vim aqui pessoal, fazer um vídeo dele e mostrar aí pra vocês E agora ele vai contar pra vocês aí a situação que ele está passando pessoal A esposa está no hospital com a sua filha Ela tem quantos anos a novinha? Tem um ano e dois meses Um ano e dois meses E qual é o nome dela, da sua filha? Ana Kelly Ana Kelly, aí tem esse menino aqui ó É o Jaciel Jaciel E Jaciel A Jaciel Aí eu estou cuidando desde aqui, não estou podendo trabalhar no momento, estou cuidando só desde Mas eles também tem problema de pele Eles também não são sadias, que ele já tem dois anos e não anda Ele não anda né esse aqui? Anda não Aí pessoal, esse aqui ó, tem dois anos e também tem um problema né? Tanto ele como ela né? É, também tem problema Mas o problema assim, por ele não andar, é porque está custando mesmo ou ele tem algum problema além desse negócio aí na pele dele? Não, ele tem problema ele, tem que fazer tratamento, tem problema Tem mais de dois anos e não anda E a sua esposa está lá no hospital, está com quanto tempo já? Aí fazia dois meses, mas está com um mês e quinze dias E o problema da sua filha é grave né lá? É, o problema da bichinha não tem esperança quando vem pra casa Só Deus sabe quando é que ela vem pra casa Aí inclusive pessoal, ele falou que há poucos dias né, passou três dias lá né? Foi, três dias que eu passei Porque a esposa dele estava lá, já estava com mais ou menos um mês né, que ela estava lá Aí ele foi pra lá, pra ela passar uns dias em casa Tá aí ó, ele fica em pé mas não anda né, assim ó É, tem um pézinho ó E tem um crescimento bom, mas com dois anos ele já era pra andar e tudo ele né É como que ele tivesse medo né, de andar É, a gente pensa que ele tem medo, mas ele não tem problema na perna dele, nada não Só na pernazinha mesmo ele tem problema Eu acho que seja né Francisco, e o problema da tua filha lá, tu sabe dizer como é o nome da doença? Não, provavelmente eu mesmo, é muito difícil o pai dizer o nome da doença Só quem sabe mesmo é a mãe dela O nome da doença da minha filha, que ela tá lá Eu só sei dizer que não tem cura, só tem melhora Mas eu não sei dizer o nome da doença Só quem sabe falar é a mãe dela, o nome da doença Sei que eu tava lá no hospital com a bichinha lá Não é nada fácil, a bichinha melhora Ela tá pesando 5 quilos e pouco Agora ela tá pesando um cachorro de 7 quilos Só que ela melhora e piora Ela tá sendo, fazendo exame Tomando um bocado de medicamento Só que é sério o caso da bichinha lá Aí a gente tá passando por isso né A gente não tá nada fácil não Aí o que eu posso fazer No sentido é pedir assim, no caso né Falar alguma coisa Eu não sei, não sei como é que eu ia, eu não sei assim Eu não sei assim né Eu não tenho estudo Pois é pessoal, não queria tá passando por isso não Eu queria tanto que meu círculo fosse tudo sadio Pra mim até era trabalhando Porque eu não desejo ninguém passar por o que eu tô passando não Porque as crianças nascem com os problemas aqui Eu queria até ela sim trabalhar no momento Mas aí não dá Sei que eu não aguentei não É sério ver o caso que a bichinha tá passando lá E essa doença dela foi descoberta há quanto tempo? Um mês Foi descoberta um mês a doença dela Tá com um mês que ela foi descoberta Ou quando ela tinha um mês de idade? Não, ela passou... Quando ela nasceu, já levou ela pro hospital Não, não foi assim Ela passou um dia em casa que a mulher teve de ela Aí ela começou a provocar né Por um narizinho e não queria mamar Ela não queria mamar Aí nós viemos ela pro hospital Aí passou um mês no hospital pra descobrir a doença dela Pois é, eu não queria tá passando por isso Aí eu queria que vocês me ajudassem né No momento que ele tá passando por isso é difícil O que eu posso fazer é pedir ajuda Tá aí pessoal, como vocês viram aí ó A situação que o Francisco tá passando A filha dele tá no hospital tem dois meses né E a situação dele pessoal não é nada fácil Ele tá aqui cuidando dessas duas crianças aqui ó Não dá pra ele trabalhar E eu vim aqui pessoal fazer esse vídeo aqui com ele Com a intenção de ajudar E vocês viram aí o apelo que ele fez aí pra vocês E eu peço que se você puder de alguma forma ajudar essa família Não deixe a chance passar não pessoal De repente assim você não pode ajudar com muito Mas você faça aí um pix de um real mesmo Que eu tenho certeza que se cada pessoa fizesse isso Ia ser uma grande diferença pra ele Se cada pessoa que visse esse vídeo Fizesse um pix De repente falasse assim Não, eu não posso ajudar com muito Mas eu vou fazer um pix de um real Não ia fazer falta pra você Mas pra família aqui do Francisco Com certeza ia fazer uma grande diferença E é isso aí pessoal Eu vou finalizando mais esse vídeo por aqui Muito obrigado a cada um de vocês Muito obrigado você Francisco Por ter me recebido aqui na sua casa E é isso aí pessoal Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo